E aí galera, começando mais um The Live House, sou eu, Lucas Reddy, e hoje eu vou falar sobre essa traseira muito atraente que tá aqui. Isso mesmo, vamos falar sobre um pouco esse caldeirão aqui. Então, vocês como vocês podem ver, já tão vendo, a gente já tá de casa nova, já faz um tempo aí, uns meses, e daí rolou essa dúvida. Porque a gente não faz aqueles antigos filmes que a gente costumava fazer, como o terror ao vivo, saída de mestre, é o suicídio fatal, esse nome não existe não, tô brincando. Gente, primeiro porque, olha só, a gente é americano, classe boa, e não, não, a gente não faz mais esses filmes. Tô brincando, a gente faz sim, a gente só tá um pelo nas férias aí, logo logo a gente volta, certo? Então, em qualquer momento a gente pode tá aí mostrando alguns filmes, certo? Só que agora tá complicado, sabe como é que é, né? Eu não sou mais vagabundo, mano, agora eu trabalho, mano, então eu não dei como eu fazer vídeo todo dia, não dá. É isso, see you later. Pô, oxa, chato pra caramba, quem que mandou esse vídeo, né?